Minha querida bu... Cú, minha querida cu... Minha querida cu... Minha querida cu... Alta aqui pra gente. Quatro palavras. Moicano? A última do Moicano! Quanta palavra? Chifre! Animal, animal! Boa! Bessa, bessa! Bicho! O que foi? Toro, touro! Tá em touro! O que é parecido com touro? Cavalo! 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 Metade! Metade da palavra! Nossa, não tem mímica nenhuma nisso! Meio, meio! Meio, meio! É meio, a palavra é meio! A última palavra é meio! A quarta palavra é meio! Quinta! Lá fora, cortina, sol... Dormir! Amanhecer! Antes de só vencer! Nossa! Mundo, terra! Planeta! Planeta, terra! Bairro! Terra? Terra! Vai lá! É a quarta palavra é terra! Contando, números! Eu! 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 Conta! Ah! Isso tá no bumbum! Eu conto! Eu conto! Eu conto a terra! Eu conto pra terra! Fantasia! Ó! Tira o bando da cara! Conduzir, dirigir, dançar! Dançar, curtir, aproveitar! Eu balanço! Ela dança, eu danço! Aqui ó! A idade da terra! A terceira palavra! Aiii! Nossa! Tipo! Dança! Que fruta! Que fruta! Que fruta! Ai, doei! Fruta! Que fruta! Não vale ficar me gesticulando! Choca a fruta! Não vale! Acho legal! Tu chega ao ridículo da Mônica! Como é que não é gesticular? Gesticular é fazer! Gesticular é fazer! São duas palavras! A primeira! A segunda! Homem boa! Não! Homem? Gay? Hahahaha! Eu pensei também pro tio! Eu? Não tinha também! A primeira! Correr! Pisar! Sacifetar! Que que é isso? Amarelinha! 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 Aaaaah! 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 Primeira! Evolui! Xuxa! Alegria! Diversão! Festa! Fulia! Arrasta a pé! Não! Ai, pare! Quarta palavra! Eu não sei o que é uma palavra! Louca! Virada! Pela das loucas! Insana! Insana! Quarta insana! Não! Não! Maluca! Louca! 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 5 segundos! Perderam! Tipo, o quê? Foi! Duas lavadas! Conta artigos! Diabo! Satanás! Demônio! É demônio? Capeta! Satanás! Sato! 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 Madame Satã! Que que tá gravando? Ah! Terceira! Terceira! Primeira! Andando, desfilando, tchau Miss Universo! Obrigado! Tchau! Até logo! Agradecendo! Tchau em Veneza! Tchau! Tchau! Supera ou conheço? Já não é? É! Vai, vai! Evolui! Vai! É a segunda palavra! Diga-se! Pra que que trouxe? Não sei se ela tá falando que não! Não! Conhecendo! Não! Conhecendo! A! Tem o Tony! A! A! Na minha boca! Tá! O! A! Ai! 3, 5, 4, 3, 2, Samantha! Me autoconhecendo? Eu que vi! Me autoconhecendo! Não me dá um certo nome! Encontro desse decódio! Aaaah! E como é que você está sentando essa anela? Que palavra? É, sentou assim. Barriga e grávidas. Barriga? Mulher e grávida. Hitchcock! Ah, blablabla... Mulher. Gravidez? A mão que balança o berço. Como é que o nome dos filhos da minha vida? Ele fica muito assustado, sabe? Ele se expressa pelos olhos A nome está, a nome está Amelon, eu não acredito nisso Fica quieto, Rodrigo, fica quieto Não, não, não pode Não pode pegar os dedos Não pode pegar os dedos Corpo, o corpo tem melhor Ah, você vai matar assim, tá? Tá Tá Tu, você, ele Ele Ela Eu, ele, nós, vós, ele Vai matar Eu vou fazer isso Ele tá muito assustado Cara, vai O que é isso? O que é isso? Júlia Maternidade Maternidade Mat Mãe Chodeu Ai Ai!